Está acontecendo aqui na escola Cândido Portinari, nesse final de semana, sabadaço, mais um encontro do Dream Nerd. Olha só, onde você que é fã de cosplay e também de gamer, desenho, muita coisa bacana está acontecendo. E nós vamos entrar nas salas e mostrar o que está acontecendo. Já passamos pela sala dos desenhos, onde as pessoas estão participando do concurso, onde pode fazer o seu desenho, tem uma hora para fazer o seu anime. Estamos aqui com o Lucas da cidade de Cacual, que está em Rolim de Moura para participar do evento. Lucas, que roupa que você está aí fantasiado, cosplay, que você está representando hoje aqui na cidade de Rolim de Moura? Bem, eu vim aqui para estar prestigiando o evento, eu estou como o médico do jogo Team Fortress 2 no momento. É, e curte esse jogo? Muito, muito legal. Consegue aí ser bem ranqueado no jogo? Gosto de jogar bastante? Gosto de jogar bastante, é uma das minhas classes preferidas. Gosto de jogar bastante médico, de engenheiro. Jogo o jogo desde 2014. Qual que é o jogo que você está aí vestido de cosplay? Estou como terrorista do CSGO. Vou falar com a Fernanda, que é uma das organizadoras do evento. A Fernanda vai falar para nós um pouco da dinâmica aqui desse Dream Nerd que está acontecendo na Escola Cândido Portinário. O Dream Nerd começou bem pequeno, ele começou com um clube de cultura nerd aqui da Escola Cândido. E a gente tinha a vontade de fazer um evento para o público de Rolim de Moura, mas não só de Rolim de Moura, de região também. E o Dream Nerd surgiu daí. É um evento para todo mundo que curte anime, cosplay, jogos, séries, filmes e todo esse ramo da cultura pop. E nós estamos aí, já na terceira edição. Eu estou aqui com o meu amigo Pedro, que é da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. E tem algumas curiosidades, camiseta, muita coisa bacana aqui. Pedro, o que você está vendendo hoje aí para a galera? Então, a gente trouxe um pouco de cada coisa que a gente simplesmente quer comprar nesse Contra os Nerds, que é camiseta, é colar, é bóton, é bandana, é miniatura, né? Todas essas coisinhas assim que quem gosta da cultura nerd adora. Abra uma das camisetas aqui, mostra para nós uma aqui que você sempre vende, gosta, bacana. Qual que é essa daqui? É que o pessoal gosta muito, que é fumeto, né? Que é uma linha que faz muito sucesso, né? De jovens. Que é o fumeto e o Alckmin. Qual o valor da camisa? 45. Pedro, a primeira vez você vem na edição ou já vem nas outras? Sim, não, é a primeira vez, né? Porque a gente já faz o evento em Porto Velho, o nosso. Aí eles sempre convidam, mas sempre chocavam as datas, né? Aí dessa vez não, a gente combinou, aí deu certinho para vir. Dessa vez trazer um pouco do caminhar lá de Porto Velho para cá. Estamos aqui no artigo, aqui uma barraquinha que vende aqui os artigos de cosplay. Muita coisa bacana, você pode ver ali bonecos. Muito tema bacana para quem gosta de gamer, quem gosta desse evento. E o Cristiano vai falar um pouquinho do que eles têm aqui. Cristiano, o que é que o público que está aqui no Dream Nerd vai encontrar aqui com vocês? É, boa tarde. A gente trouxe muita coisa legal, produtos ricos e nerd, né? Como canecas, plaquinhas para colocar na parede, colares, pulseiras, chaveiros e uma variedade de miniaturas também. O público, cada ano que passa, vai aumentando mais e lá em Porto Velho, a gente é de Porto Velho, né? E lá todo ano tem três, quatro, cinco eventos durante o ano e a gente está lá participando. Vamos falar agora com o Sabe, Ampears, o meu amigo Lucas, que é da cidade de Cacoal. Lucas, o que você está achando do evento? E fala um pouquinho do seu personagem. O evento é muito bom, nós já vimos várias coisas, tem vários campeonatos aí. O meu personagem é do Ampears, é um anime de mais de 800 episódios. Ele só aparece lá para o 500 e tanto, então tem muita gente que não lembra, não conhece ainda porque não chegou na parte dele. Mas estou gostando bastante do evento e pretendo voltar ano que vem. Você que acompanha o seu personagem, qual é o principal poder dele aí? Qual que é o dilema da história dele? O meu personagem, ele é irmão de consideração do personagem principal. E ele possui o poder de controlar as chamas, ele controla fogo e tem um poder de força bruta muito alto. Eu achei essa roupa de mago aqui e eu vesti ela e vim pra cá. Curte games? Curto, muito. E mágica? Pouco. Tipo, a minha fantasia eu inventei, né? É... Caçador de Demônios. Bacana a fantasia aí. Curte algum jogo? Sim. Qual jogo você joga atualmente? Ah, Brawl Stars, Free Fire, GTA, qualquer tipo de jogo tá bom. Hoje vai ter o campeonato aí, vai participar? Talvez, acho que sim. Esse é um personagem que eu gosto muito, ele se chama Joss, que é do mangá chamado Jojo's Bizarre Adventures. Eu desenhei aqui, eu não esperava ganhar, bom, foi uma surpresa eu ter ganhado, porque eu sou amador, eu treino há pouco tempo, assim, mas ganhei, né? Os critérios que foram usados foram... O primeiro critério foi a criatividade, o segundo foi as proporções anatômicas, o terceiro foi o sombreamento, o quarto foi o detalhes e o quinto foi o cumprimento da regra. E aí E aí E aí Obrigado.